Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso unboxing Lenovo Z6 Pro Um aparelho top de linha com 855 tela AMOLED, 8GB de RAM, 128GB de armazenamento Mas que sua ROM tem fama de ser cagada e a gente vai mostrar tudo a respeito do aparelho Que é uma opção de compra para quem quer um aparelho com especificação top E um precinho bem baixinho que a gente vai deixar o melhor preço aí na descrição do vídeo com certeza É lógico, de prazo, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like Que o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade de cupons Exclusivos do WhatsApp e do Telega, meu irmão, são todos os cupons de todos os canais de cupons No único local, meu irmão, silencia que o bagulho é doido e só precisa estar aqui agora Não precisa mais estar em canto nenhum para ter todas as promoções e cupons Nosso site de rifas está lá a 12 reais Você imagina um 855 com 8GB de RAM a 12 reais a cota Corre lá que vai acabar rápido E tem Realme 5 Pro a 10 reais a cota com 8GB de RAM Tem muita coisa boa no nosso site de rifas Vai lá e faz uma fezinha E os nossos links da comunidade no Telegram Com um vídeo tutorial bem bacana Para você aprender a participar dos nossos sorteios gratuitos e semanais E o fórum, compra e venda nacional com anúncio grátis Grupo de games, louco news Tem muita coisa boa lá no Telegram Telegram é vida Sapeca a vinheta e vamos para o unboxing Bom galera, caixinha bem maneira Uma das caixas mais bonitas que eu já tive aqui Bem caprichada, eu gosto disso Eu acho que a empresa mostra o capricho com o seu produto Desde a embalagem E não precisa ter uma embalagem extremamente luxuosa Está aqui a do Lenovo Z6 Lite Que a rifa está acabando, gente Faltam menos de 20 cotas a 7 reais Aparelhinho com configuração muito legal De 710 Só 7 reais a cota Corre lá, aproveita que faltam menos de 20 cotas Mas vocês veem que aqui a caixa também bem legal Bem bonita E esse daqui também é uma caixa diferenciada Sai da mensilice que a gente tem aqui Um Lenovo Z6 Pro aqui em relevo Um 6 aqui Não sei se a câmera vai conseguir pegar direito Aqui desse lado só escrito Lenovo Desse outro lado o Lacre aqui Aqui embaixo uns escritos em chinês Ela é a versão chinesa Como a maior parte dos Lenovo que tem por aí Aqui a parte das configurações Mas muita coisa em chinês Essa daqui é a versão de 8GB e 128GB Vocês veem só 8GB e 128GB Só a 12 reais a cota Joga um Nova Lacre Um Microsoft Lacre Eu estou gostando mais do Microsoft E vai ser feliz Filhão, sério mesmo Vamos lá Vamos abrir a criança Vamos tirar esse lacre aqui Escrito Lenovo Tirar o lacre da criança Vamos ver se eles colocaram A versão global Isso aí Rapaz, olha a caixa de dentro Que luxo, hein Que luxo Realmente esses aparelhos da Lenovo Mereciam Um Uma ROM melhor O Android One Então já que não tem competência Para fazer uma ROM Com tudo que a gente espera da ROM Um Android One, né Vamos lá Aqui a mesma coisa Lenovo Z6 Pro Que a gente tinha ali na parte Da outra capa Da outra capa Aqui em chinês Agora vamos ver aqui Que abre para o lado Eu já nem lembro mais desse aparelho Não é um aparelho recente É um aparelho do ano passado Mas que agora surgiu com preço muito bom E eu não lembro Eu vi vídeos a respeito desse aparelho Falando até que as câmeras eram bem legais Conjunto de câmeras bem legal Mas que a ROM apresentava os seus problemas Mas já tem muito tempo Eu confesso para vocês que eu nem lembro Vamos ver aqui se vem capa Se vem película Também outra coisa que eu não lembro Chavinha Para tirar a gaveta A gente já vai Vamos executar ela aqui Deixar ela aqui do lado de fora Para a gente ver como é a gaveta dele Hum Vem com case E rapaz Vem até com película Uma película de plástico Não sei se já vem uma aplicada nele Um case de silicone Aquele mais macio Não é aquele que protege muito Mas pelo menos já vem Já é um critério de segurança Aqui os manuais Que com certeza não servem para nada Que estão todos em chinês Dá para ver aqui que a gaveta dele É híbrida Não precisa nem abrir É híbrida Certificado de garantia Mas tudo para a China E vamos aqui olhar o menino Propriamente dito Rapaz Eu estou Pelas fotos E pelos vídeos De antigamente Eu fiquei babando nesse aparelho Por causa Da aparência dele Me pareceu-se muito bonito Carregador Vamos ver Qual é a Deixa eu colocar aqui Para o lado do velhinho Que o velhinho já não está Já está meio seguido Carrega até 9 volts 3 ampere Não sei se ele Por essa voltagem aqui Não vai a 12 volts Então é meio que um meio termo Chegando a um Qualcomm 3.0 Mas a gente vai investigar O carregamento dele Se atende ou não Lembrando que ele tem uma bateria De 4000 mAh Então Na lógica É bateria Para a maior parte dos usuários É bateria Para o dia inteiro Vamos ver o que vem Um adaptadorzinho OTG Aqui Deixa eu abrir Rapaz Tem que rasgar isso aqui Um OTG Aqui USB Tipo C E aqui USB A Né Legal Legal Mas só que É um OTG E deveria ser Ao contrário Né Ah mas aqui Você pode jogar o cabo Para poder utilizar Um outro tipo de carregamento Porque provavelmente O cabo dele É Tipo C Tipo C Igual a Motorola Está fazendo Na verdade A Motorola É da Lenovo Né Então Não bateu na trave É isso mesmo Para você poder utilizar Outro carregador Que não seja O dele Que é tipo C Que tinha até passado batido Não tinha reparado Que é tipo C Também Então já vem com o adaptador Para você utilizar Outros carregadores Eu vou testar ele Com o Qualcomm 3.0 Ver se tem um carregamento melhor Vou testar ele Com cabo magnético Enfim A gente vai testar O aparelho Né Por completo Vamos configurar ele Como o aparelho principal Com tudo que tem direito Vamos tirar aqui Com todo cuidado Porque esse aparelho Já tem dono E pode ser você Né Ele não é do louquinho Ele já tem dono E pode Opa Só falar Nossa senhora Rapaz Rapaz Bonito Não é pesado Tem um encaixe bom Um pouquinho largo Confesso para vocês Que eu estou achando Ele um pouquinho largo Né E ele tem Só 7.4 Não é É mais sensação Do que qualquer outra coisa Vamos ligando ele Ver se ele ainda está Com carga Tá Uma câmera De 32 megapixels Conjunto traseiro De câmeras de 48 12 É 8 e 2 Né Eu não sei se a ordem é essa É um unboxing Primeiras impressões Não estou ligando para isso Rapaz Flash Mais dois sensores Aqui De foco Lenovo Aqui a marca Lindo Olha só o efeito Cara Que coisa linda Eu falei 32 megas Câmera frontal Uma tela De 6.39 Amoled Veio com a ROM Global Veio com a ROM Global Desse outro lado Aqui Botão Power Vermelhinho Com detalhe Bem legal Deixa eu ver Se a câmera Pega aqui Detalhe bem legal Botão de volume Com aquela Qualidade de construção Que a gente já conhece Da Lenovo Tem um detalhe Do rebaixamento Aqui Desse outro lado Tem a bandeja Aqui Que é aquela Bandeja híbrida Vamos confirmar Isso mesmo Bandeja híbrida Vamos colocar o chip Mais tarde Aqui em cima Entrada para fone de ouvido Cada vez mais rara Me parece que tem Um infravermelho aqui E um microfone Parece ser um infravermelho Não sei se a câmera Vai pegar aqui direitinho E um microfone Confesso que nos vídeos dele Eu não lembrava De ter o infravermelho Vamos investigar Essa é infravermelho mesmo Ao lado do microfone Aqui embaixo Microfone Alto-falante Para chamada De multimídia E a porta USB tipo C Ele também tem O alto-falante Zinho aqui Para chamada Cara Bonito Eu vou dar um pauso Aí Um pause no vídeo E vou configurar A impressão digital dele Entrar aqui No sistema Para sentir Só na entrada A gente já sente Como é que Como é que a coisa Está fluindo Para ver se Já não encontro Nenhum bug E tal Se ele vai inicializar Tudo perfeitinho E conto já para vocês Espera aí Que eu vou dar um pausinho E já volto já Bom galera Já de volta Com a impressão digital Já configurada Bem rapidinho Tem que dar uma movimentada A princípio No aparelho Para ele ativar A impressão digital Mas bem rapidinho Não podia ser diferente Minha primeira impressão Aqui Ele está no Android 9 Está no Android 9 Está aqui Versão do Android Android 9 É minha primeira impressão Até que legal Gostei Está bem fluido Aparentemente É lógico Já estou instalando Todo o meu backup Configurando Todos os meus aplicativos Vai ser testado De forma insana A gente não vai aliviar Um nada Um nada Já inclusive Está entrando aqui Os dois lautes Que eu utilizo Ou seja Eu vou testar Com o lauter dele padrão Vou ver o comportamento Com o Microsoft lauter Vou ver o comportamento Dele com o Nova Vai ser insanamente testado Com o teste de câmera GPS Tudo que tem direito Guarda formada A gente quando testa Um dispositivo desse Que a ROM Não é das melhores Que a gente sabe disso A gente tem que testar Para ver se está funcionando Tudo Se ele não tem problema Com o GPS Enfim com o Bluetooth A gente vai testar Insanamente É isso aí Lembrando que o irmãozinho dele Light Está acabando Vai lá Dá uma olhada Aproveita meu irmão Já faz uma fezinha Menos dois Vai Doze e sete reais Está dado irmão Tu está pagando aqui Só o hardware O software é meio cagadinho Joga um lauter Porque tu está pagando Tu está levando um aparelho Desse por doze conto Quer mais? Pode não ser aconselhável Pagar os mil e trezentos Mil e quatrocentos Vai ter link aí Com o melhor preço Mas Por doze reais Um oito e cinco e cinco Meu irmão Olha a beleza Dessa criança Olha a beleza Dessa criança Vamos testar as câmeras Não vou aliviar um dedo Não é porque Está no site de IFAS Que a gente vai aliviar não Não vou aliviar nada Muito pelo contrário Esse daqui Eu vou destrinchar Assim como fiz com o real Vou destrinchar Ao máximo O bichinho É isso aí Todos os links Na descrição do vídeo Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima